Lá vai! Ah, eu não gosto desse salgadinho. Joga outro. Tá bom, eu vou jogar outro salgadinho, hein? Segura aí, hein? Lá vai! Ah, esse eu gosto. Joga mais. Lá vai. Ah, essa banana eu não quero, não. Joga outra. Bom, Blaze, vou jogar outra, hein? Segura aí. Não, 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 esse sim. Devolve a minha bola! Devolve! Eu vou contar pra minha mãe! Devolve! 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 Devolve!